Denis Xavier, o designer dos artistas Quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido sexo Doze lung net pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Ei, musicão! Sucesso, amor e rami, aquela abraço pros irmãos Meus conterrâneos, Sérgio e Pana Rocha Simbora, menino! Caio da mídia Se ao menos tu fizesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido sexo Doze lung net pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança De correr atrás de gato E a 10 de março Minha petróleo não vai tremer Ringuinho e Lulinha Mário Fernandes Você é vaqueiro Eu falei forró Caio da mídia Tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer corre atrás Pega a boi sem medo até não aguentar mais Tô cansado Tô cansado de tanto desprezo Amor não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse enrojão Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança De correr atrás de gato ruim E eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança De correr atrás de gato ruim Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer corre atrás Pega a boi sem medo até não aguentar mais Tô cansado de tanto desprezo Amor não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse enrojão Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança De correr atrás de gato ruim Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança De correr atrás de gato ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança De correr atrás de gato ruim E eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança De correr atrás de gato ruim O meu compadre caiu o caso Meu fotógrafo moral Alô, Alvinho, Cidês Tamo junto e misturado O nego vem Olha aí, music As páginas estouradas no meu Brasil Simão Denis Xavier, o designer dos artistas Caio da mídia Eu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca E você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que eu sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone e diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone e diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Quem dera se fosse você Alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei no sonho Vem que me decepcionei Porque apostei em nós dois E depois de uma louca paixão Vem que na realidade Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão E dói demais o coração Em saber que a gente amou Sem ser amado E apostou em uma paixão E no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Simbora do Pão de de custão Eu falo meu forró Eu sei que ilumina Vamos lá, menina Alô, Zão, W, Mar, divulgações Alô, meu compadre, Júlio, paraíso das lutas Oraline Corrins Caio da Mídia Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Por que será, né? Lembrou que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha do meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matar, eu não cuidei Era pra matar, eu matizei Juntou um pouco de falha do meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matar, eu matizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matar, eu matizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matar, eu matizei Pedrinho pra cuidar, eu não cuidei Era pra matar, matar dizer A paixona Fábio Poteco, segue no linha Fábio de amor Oh boy lá, mandei Aline Music, o estúdio do sucesso Quer estourar? Vem pro novo, vela Dênis Xavier, o designer dos artistas Alô, viu quem? Vem nos musicais, um abraço irmão Caio da Pítia Que chama de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe, ele indicou que sou eu O que sua boca xinguiu, coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Se fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe, ele indicou que sou eu Que sua boca xinguiu, coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer ver o erro. Quem sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou É Iguinho e Lulinha Em nome de top, eventos e tapajós, produções Lá de UCDs, Lá de UCDs Dia de 18 de março Vaquejana, Macaí, Biguinho e Lulinha Chão, navião e Zé Vaqueiro Voltando, velha Vamo olhar, velho, velho Simbora Não vou mais me submeter A ficar mendigando o amor Cansei de sempre procurar De sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me enredo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me enredo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Eu jamais desisto toda vez que eu te vi É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me enredo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me enredo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Isso é pra tocar seu coração Segue no liado Swing, meu best Dênis Xavier O designer dos artistas Alô, Nuri, pressão, meu cumpadinho Aras Albatroz Zé Henrique Nunes Chegou uma mensagem Vamos ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Assim foi meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Vem o espetinho Vem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Vem descendo Vem trabalhando Vem luleia Vem o depressão Simbora, simbora Eu vou Sucesso, Vitor Fernandes Enquanto você estava bebendo Enquanto você estava saindo Beijando Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu estava no meu canto Enquanto eu estava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu estou bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Protestar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Aí você liga Enquanto você estava bebendo Enquanto você estava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu estava no meu canto Enquanto eu estava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu estou bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Aí você liga E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa A nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais do mente Confessa que não tem amor 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 Toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais do mente Confessa que não tem amor 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 Fala na minha cara Que não sente nada Será que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais do mente Confessa que não tem amor 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 Oh, 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 oh Só me larga do meu pé, sei pra que tu me quer, comigo não rola mais Quero dar um tempo sim, fica longe de mim, vê se me deixa em paz E toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima E dá um tempo, sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faça o que eu tiver a fim Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Dá um tempo, sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faça o que tiver a fim Dá um tempo, vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Dá um tempo, sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faça o que eu tiver a fim Fazenda de Acurutu, engardar o beira da feia Alô meu pé do amor, com abraços aqui em Guilherme Grupo Santo, sorte Alô, gestinho, gravações, gestinho, cd Alô, mastido, saboroso de floresta Denis Xavier, o designer dos artistas Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo, te arrancar do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Acabou, 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 eu já me decidi O sol foi ruim pra mim Acabou, 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 acabou Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado Arruda de beijo, te arrancar do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, 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 eu já me decidi Acabou, acabou, eu já me decidi Acabou, 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 acabou Eu falei forró, olvoi lá Música 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 Quer subestimar seu coração, mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele